Vamos lá, guys. Agora eu vou mostrar pra vocês o site de mineiração de skins de CSGO ou saldo no csgo.net. Quem quiser entrar aí, o link vai estar aí na descrição. Esse é o site, guys. Esse é o site. É o gg.money. Aí tem aqui a página inicial. Quer obter skins legais e ganhar dinheiro? Deixe seu computador ligado quando não precisar e ganhe. Você entra aqui, loga via sua Steam, baixa e abre o gg.money, minera a esmeralda e troca esmeralda por skins. Você vem aqui na loja e troca por skins. Tem tipo skin de até essa luva minimal era aqui que vale uma nota. Eu não sei quanto que vale cada esmeralda, tá? Mas tipo, tem desert hidra, tem butterfly fade, m9 lore, butterfly lore, alp desert hidra. Tipo, tem skin pra caralho, né? Tem como pegar skin de Dota também, caso você queira. Comece a ganhar. Você entra aqui, ó. Download. Bimba. Vai fazer o download do aplicativo. Você deseja permitir... Desejo. Começou aqui, ó. Preparação pra atualizar. Vai aqui abrir o aplicativo. Você coloca iniciar. Insira a sua... Para obter... Ah, tá. Pera aí. Você vem aqui. App Key no seu perfil. Copia o App Key. Não é API Key, não. Não é API Key. Não é, não é, não é. Pelo amor de Deus. Aí você copia seu App Key e coloca aqui. Aí você vem em entrar. Pronto. Vai carregar. Eu vou fazer tudo aqui pra vocês verem que eu realmente confio na parada. Isso aqui é pra se você quiser ganhar skin de graça, tá? Eu vou deixar o meu computador, o meu notebook, um dia 24 horas direto minerando. Pra ver quantas esmeraldas vai dar. Vocês querem que eu mostre isso pra vocês? Seria interessante, né? Será que em um dia de mineração já dá pra pegar uma skin? Dá pra sacar em dinheiro também? Eu acho que dá. Retire fundos para o seu cartão. Tá. Você consegue retirar via Bitcoin, cartão de crédito. E você também consegue mandar o seu saldo lá pro CSGO.net. Mano, é parceiro do CSGO.net. Eu confio, tá ligado? Eu confio muito no CSGO.net. App Key é o quê? Ó, aqui você vem no seu perfil. Aí vai tá aqui. App Key. Você copia a sua chave. Isso daqui é pra linkar o aplicativo à sua conta do site. Então não coloque seu App Key errado. Senão você vai minerar a esmeralda pra outra conta. Provavelmente, guys, ele vai deixar o computador um pouco mais lento. Então não é um aplicativo pra você deixar aberto enquanto joga CS. Então você deixa aberto na hora que você for dormir. E aí você vê. Vamos lá. Ah, é por mês. Vamos ver o meu. Iniciar. Tá minerando. Mano, olha que legal isso aqui. Seu saldo é acreditado na sua conta a cada 4 horas, tá? Gerenciador de tarefa. Mano, tá puxando 5% da minha CPU e 88 MB da minha memória RAM. Não tá ruim, velho. A cada 3 meses eu pegar uma faca. Tipo, 3 meses eu pego uma faca. Depois de 3 meses eu pego outra faca. Depois de 3 meses eu pego outra faca. Mais R$1.000 pra conta de energia. Irmão, o meu computador já fica ligado o tempo todo porque eu não gosto de ficar desligando. Não puxa energia, pô. Eu já deixo o meu PC ligado o tempo todo. É como se eu deixasse o Google Chrome aberto o tempo todo. E aí, quero parar de minerar. Eu clico em parar. Vamos lá, ó. Parei de minerar, né? Olha aqui. 0% da CPU. Só pra vocês verem que realmente, só quando você quiser mesmo minerar as skins, você vai minerar. Esse aqui é legal eu mostrar pra ser 100% transparente. Se eu clicar em iniciar, aí ele começa a puxar a minha CPU, ok? Então é só quando você quiser minerar. Ele não é um aplicativo que vai ficar minerando 100% no seu computador, caso você não queira minerar. Olha só, o meu aqui agora tá dando 1.300 esmeraldas por mês. Vamos ver o que eu conseguiria pegar com um mês de mineração. Vou parar aqui. Vou fechar o aplicativo. Ele não fica aberto em segundo plano, tá? Ele não fica aberto em segundo plano. Vamos ver, ó. 1.300 esmeraldas. Eu consigo pegar em um mês uma K-imperatriz. Eu consigo pegar em um mês uma FAMAS Commemoration Factory News. Tá legal, velho. Então, caso você queira minerar skins de CS, use os GG.money. O link tá aí na descrição. E você tem a opção de sacar por cartão de crédito ou Bitcoin. Bom, a dica está dada. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. Fui! Tamo junto, men! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho